E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo de dicas aqui do canal E é o seguinte galera, estamos aqui em Red Dead RD Bichão 2 E eu vou trazer uma dica só a massa pra vocês, bacana aí Como você conseguir galera, pele perfeita sempre É meu irmão, pode crer, pele perfeita sempre E é o seguinte, o que vai acontecer galera? Vocês vão precisar encontrar um animal de pele perfeita com 3 estrelas Feito isso, vamos dizer que você deu um tiro errado no bicho Pegou no pé, pegou na piroca dele, na barriga E ele morreu e acabou te dando pele boa O que vai acontecer galera? Quando você chegar até lá, quando você esfolar o bicho, ele vai lhe dar pele perfeita Como é que isso vai acontecer se ele era pele boa? Eu vou dar a dica pra vocês agora galera, como isso vai acontecer Mas primeiro galera, vocês vão ter aí que caçar o servo lendário, beleza? Então galera, eu vou mostrar pra vocês a localizaçãozinha no mapa Onde você vai encontrar o servo lendário, beleza? Beleza, então galera, aqui a localizaçãozinha no mapa Quando você estiver perto aqui da área de caça Vai aparecer um pontinho de interrogação, beleza? Ele vai se encontrar bem aqui galera Nesse pontinho E eu vou afastar pra vocês e ver bem direitinho a localização Olha aí, beleza? Deixa eu ver um pontinho de referência aqui pra vocês Essa região aqui, ó Como é que fala esse nome? Strawberry, né? Strawberry, não sei Beleza, você chegando nessa regiãozinha aqui galera Fica muito mais próximo, muito mais perto De você caçar o servo lendário, beleza? Beleza, então galera, vocês vão encontrar aqui O rastro do servo lendário E vocês vão inspecionar, beleza? E vão caçar esse servo lendário Encontrando ele galera, você mete o balaço nele E após você matar ele galera Você coleta a pele dele, beleza? Pra gente vender Essa pele Beleza, aqui no mapa galera A localizaçãozinha do armadilheiro Vai tá bem aqui galera Assim que você matar o servo lendário Ela vai aparecer disponível lá no canto E é só você levar A pele do servo lendário pra lá E a gente vai vender, beleza? Chegando aqui no armadilheiro galera Você vai deixar seu cavalo aqui próximo E vai lá no armadilheiro, beleza? Pra vender as peles lendárias Beleza, então Vendeu a pele lendária Após fazer isso galera Vocês vão agora numa loja clandestina E eu vou mostrar a localizaçãozinha do mapa Onde vocês vão encontrar também A loja clandestina, beleza? Novamente aqui no mapa galera Eu vou mostrar pra vocês Onde fica a loja clandestina Mais próxima aqui Pelo menos pra mim É aqui em Rhodes, beleza? Vocês vão vir aqui Nessa loja clandestina Pra gente comprar um amuleto Onde vai ter a mágica Onde você vai conseguir sempre As peles perfeitas Então vamos até lá Beleza, então chegamos aqui Na loja clandestina Agora a gente vai Em comprar galera Vamos comprar aqui O amuleto Que vai fazer a mágica É exatamente esse aqui galera Amuleto chifre de servo Beleza? Ele vai fazer com que você Consiga ter sempre pele perfeita Mesmo você Dando um tiro no bicho errado E ele der pele boa pra você Você vai conseguir coletar Mesmo assim Pele perfeita Então você faz a compra aí Beleza? E ele automático Já vai estar funcionando pra você Após você caçar qualquer animal Então galera Vamos fazer uma demonstração aqui Do que pode acontecer Com esse amuleto Nativo aqui com você Então vamos lá Pra uma demonstração Beleza? Então galera Tô aqui no meio do mato Deixa eu colocar meu binóculo Tô aqui com o Arthur Morgan Acabei de achar um esquilo vermelho De três estrelas Galera E é o seguinte galera Eu vou dar um tiro nele aqui Sem usar os olhos da morte Vou dar desbundado mesmo Meter bala Pra estragar mesmo a pele dele Beleza? Dei um tiro aqui Agora a gente vai dar uma olhadinha Lembrando que ele era três estrelas Tem que ser um bicho três estrelas Ficou pele boa Deu duas estrelas Mas com a ajuda do amuleto Sabe o que vai acontecer? Ele vai se tornar a pele perfeita galera Então vou esfalar o bicho Beleza? Muito show Então é isso aí galera Pra que serve esse amuleto Vai ter pele perfeita sempre Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que tenham curtido aí Da dica E se não é inscrito no canal Se inscreve aí galera Deixe seu like Até a próxima aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!